A leitura primeira de hoje é uma perícola de São Paulo às Galatas Irmãos, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre Mas o da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o da livre nasceu segundo a promessa Isto é dito em sentido alegórico para significar as duas alianças Uma vem do monte Sinai, gerando para a servidão e Agar Pois Sinai é um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual, a qual a escrava com seus filhos Mas a outra que é a Jerusalém do Alto é livre E esta é a nossa mãe, porque está escrito Alega-te, estéreo, que não das à luz Exulta e clama do que não geras Pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido Nós, porém, irmãos, somos como Isaac, filhos da promessa E como então aquele que nascerá segundo a carne Perseguia aquele que nascerá segundo o Espírito Assim também agora Que diz a Escritura Expulsa a escrava e o seu filho Porque o filho da escrava não será herdeiro juntamente com o filho da livre Assim também nós, meus irmãos Não somos filhos da escrava Mas da livre Pela liberdade para a qual Jesus Cristo nos resgatou O Evangelho de hoje É uma película de São João O Evangelho de São João Naquele tempo passou Jesus a outra margem do mar da Galileia Que é o mar de Tiberia, diz Seguindo o grande multidão Porque via as maravilhas que ele fazia aos que eram enfermos Subiu então Jesus ao monte E sentou-se ali com seus discípulos Ora, estava próxima a festa da Páscoa dos judeus Erguendo Jesus os olhos E vendo que uma grande multidão vinha até ele Disse a Felipe Onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar Porque ele bem sabia o que havia de fazer Respondeu-lhe Felipe Duzentos denários de pão Não bastariam para que cada um deles Recebesse uma pequena porção Disse a Jesus um dos seus discípulos André, irmão de Simão Pedro Aqui está um moço Que tem cinco pães de cevada E dois peixes Mas que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus Fazei os homens assentarem-se Havia no lugar muita relva Assentaram-se, pois, os homens No número de quase cinco mil Tomou então Jesus os pães E havendo dado graças Distribuiu-os aos que estavam sentados Igualmente distribuiu os peixes Quanto eles quiseram Quando já estavam fartos Disse ele a seus discípulos Recolhei os pedaços que sobraram Para que se não percam Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços Dos cinco pães de cevada Que sobraram aos que comeram Vendo então aqueles homens O milagre Que Jesus fizera Diziam Este é verdadeiramente O profeta que deve vir ao mundo Mas Jesus, sabendo que O viriam buscar a força Para o fazerem rei Afastou-se Indo a um monte Para estar sozinho Por sinal da Santa Cruz E do Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Espírito E do Espírito E do Espírito E do Espírito Amém São Paulo estava em Hérfeso E muito angustiado Por perseguições Por confusões Por ideias estranhas Que apareciam Nessa ocasião Ele escrevia Cartas Aos coríntios Por causa de também Confusões de ideias Quando lhe chega A notícia Dos Galatas A Galáxia Uma grande região Uma grande província Daquela região Com este nome Provavelmente For ter sido Começada Quem sabe Por um grupo De galos Franceses Ah, pelo século Terceiro Antes de Cristo E portanto É uma comunidade De origem pagã Mas tinham chegado Uns judeus De Jerusalém E começaram A atacar São Paulo E a propor ideias Estranhas Aqueles começos Uma das confusões Ficava Justamente Em continuar Ou não Seguindo as regras Da antiga aliança De Moisés Deus tinha estabelecido Que era uma aliança Preparatória Para a aliança nova Em Jesus Cristo Que seria a aliança Definitiva E Aquelas regras De Moisés Aqueles que não conhecem Compreendiam Quem é Jesus Cristo Teimavam Em querer continuar Praticando-as Para se salvar Entre elas A circuncisão Que muitos achavam Que era uma condição Necessária Para tornar o batismo Perfeitamente eficaz Era portanto Um perigo de heresia Não eram dissensões Menores Mas uma coisa Mais grave Em que O valor Da ação Redentora De Jesus Nosso Senhor E portanto O batismo Não tinham A força Salvadora Que de fato Tem Na cabeça Daquela gente Atrapalhada São Paulo Então faz Essa carta Aos Gálatas E esse Tercejo Que nós Escutamos É interessante Recordemos Muito rapidamente A situação Abraão Viveu Numa época Uma cultura Bem diferente Da nossa Naquele tempo Havia O costume Nos povos Todos ali De que Um chefe De família Além da mulher Mãe de família Da casa Podia ter Uma outra Outras Como mulheres Secundárias E os filhos Nascidos Dessas mulheres Secundárias Estavam na condição Delas Ora Estando Deus prometendo A Abraão Que daria A ele Um filho Que seria Um filho Da benção Em que Todos os Povos seriam Abençoados Em Jesus Cristo Envelhecia Abraão E não Aparecia Este filho Sara Também Envelhecia E não Gerava filho Nenhum E é assim Que lá um dia Sara Diz a Abraão Tome a minha escrava Agar Como sua mulher Secundária Para nós não ficarmos Sem filhos Porque era uma Descendência Como que Absorvida Pelo casal Central E assim De Agar Abraão tem Ismael Que é o pai Dos árabes Mas depois Abraão Com 90 anos Vai gerar O filho Da benção E de Sara Nasce Isaá Que seria Pai de Jacó Que seria Pai de Judá Que seria Portanto O ascendente Principal Por Davi Através de Davi De Jesus Cristo Mas Alguns anos Se passaram Entre o nascimento De Ismael E o de Isaac De modo que Sabendo que Isaac Era o filho da benção Acontecia muitas vezes Que Ismael Batia Maltratava O irmão menor E Sara Se queixou Abraão Daquilo Que a criança Era maltratada Pelo irmão Que era bem maior Do que ele E é assim Que Consultando a Deus Abraão Recebe A revelação Que deveria mandar Sar Agar Com o filho Embora Abraão Custou Esse Ato Porém Ele Ele obedeceu Ao que Deus Lhe mandou O que dizia O texto E o irmãos Não convém Que o filho Da escrava Participe Da mesma Benção Do filho Da Benção Isto é Aquele Que seria O pai Da nova Geração Da nova Aliança Em Jesus Cristo Que daria A salvação Perfeita Para todos Aqueles Que o quisessem São Paulo Concorda Que tudo Isso Aconteceu Por alegoria Para significar Essas duas Coisas E é baseado Nesse argumento Que São Paulo Vai dizer Agora Os gálatas Também Vocês querem Então seguir Todas as Regras Da antiga Aliança Ela é A regra Da escravidão A regra Da libertação De filho De Deus Está em Jesus Cristo É seguindo A ele Nós alcançamos Chegar A Jerusalém Do céu Que a Jerusalém Da terra Ela é A imagem Da escravidão Que estava No antigo Testamento Não que as Leis do antigo Testamento Não se vissem Para a salvação Na sua época Mas uma vez Chegada A plenitude Em Jesus Cristo Elas perderam Todo o valor Perderam Toda a força Que elas eram Como símbolo Como preparação Como um encaminhamento Assim Matavam Todos os dias No templo de Jerusalém Animais Toro Cordeiro Etc Mas depois Que o Cordeiro De Deus É morto Da cruz Não é preciso Mais nada Porque aqueles Animais Não significavam Coisa nenhuma Para salvar ninguém Como pode Um touro morto Salvar a alma De um homem Era por símbolo Que pode salvar Jesus Cristo Deus de homem Verdadeiro Que morre na cruz Para o nosso Benefício Então Cesta Completamente Toda aquela Série De sacrifícios Para ficar O único Definitivo Que é A morte De Jesus E que Continua sendo Repetida Na Santa Missa Diante de nós Todos os dias E para a qual Nós Acorremos Contritos Para Participar De seus frutos Todos os domingos Então São Paulo Quer Fazer Aquela gente Catar Da heresia De olhar Jesus Cristo Como uma figura Menor Como acontece Com todos os santos São Paulo Isso é muito forte Ele quer Impregnar Vamos dizer assim Por dentro de nós Jesus Nosso Salvador Para que ele Ocupe Todo o espaço E nós Possamos assim Possuídos Por ele Caminhar Para Jerusalém Do céu Evangelho de hoje Nos apresenta O milagre Da multiplicação Dos pães A primeira Foram duas É interessantíssimo Interessantíssimo Que dos sete Sacramentos Que Jesus Instituiu Nenhum Absolutamente Nenhum Tem A abundância De provas Que a Eucaristia Tem Justamente O sacramento Maior De todos E o sacramento Que naturalmente Disperta Para quem não tem fé Uma maior Uma maior tentação De descrença Uma vez que nós sabemos Que Se come E se bebe Verdadeiramente Verdadeiramente Porque o justo O justo vive Porque o justo vive Na fé Que é Jesus Desta maneira Nós nos defrontamos Ora Escrito tantos e tantos Tantos e tantos anos Depois Que os três São Mateus São Marcos E São Lucas Estavam escritos E difundidos Por toda As comunidades Católicas Todos eles São admiravelmente Concordes O que leva A nós Temos um material Disponível Para nos Debruçarmos A meditação E a crença Da eucaristia Da maneira Mais repousante Que sim E possível Há aqueles Que não creem Já houve também Quem escrevesse Contra Renan O infeliz Renan Strauss Alemão Federico Strauss Que faz Umas comparações Absurdas E ridículas Para negar O milagre Da eucaristia O milagre Da reivindicação Dos pães Porque eu não creio Em nada Na verdade De protestante Que ele era Depois de escrever Muitos livros Loucos Ele acabou Morrendo Ateu Sejeitando Qualquer Ascatamento De Jesus Cristo E negando A existência De Deus É o resultado Do Alicerce Da Teologia Protestante Da doutrina Protestante O que entrega A cada um O achar A verdade Na bíblia E cada um Acha Aquilo que lhe interessa Que lhe convém Em vez de acatar O ensinamento Que o Senhor deixou Na igreja E que foi Fielmente Pregado Através De tantos séculos Para nós ficarmos Fios Nesta fé Um fato histórico São João tinha Acabado de ser morto Por causa Da Do ódio Diabólico Da inveja De uma Adúltera Jesus que tinha Pregado Por várias Partes A sua doutrina E tinha Confirmado Por milagres O primeiro dos quais Foi o milagre Da mudança Da água Em vinho Nas bodas De canar Manda os apóstolos Por toda a Galiléia A pregar E a fazer milagres O que eles tinham aprendido Era a matéria Da pregação E eles saem Entusiasmados Porque Ficam impressionados Por onde andam Os demônios Obedecem A ordem deles De deixar as pessoas Da linha Muito forte Naquele tempo E as doenças Mais variadas Eram curadas Pela palavra deles Em nome de Jesus Pode-se imaginar Com que entusiasmo Eles pregavam Sobre Jesus Colocando Não colocando Mas mostrando Jesus Nas maiores alturas De sua grandeza De sua grandeza Ao lado da pregação E do milagre Que Jesus Tinha feito Esses fatos Concorridos Pelos doze apóstolos Despertam Entusiasmo Das multidões Voltados Felizes Com todos os frutos Contam A nosso senhor Eles estão Numa região Bem debaixo Do domínio De Herodes E Herodes Andava preocupado Com aquilo tudo E aquela Cegação Dos discípulos De Jesus Por toda a região Que ele dominava Levava Herodes Que era uma mistura De superstição E de Devastidão A ficar com medo Que Jesus Fosse Uma ressurreição De João Batista Jesus podia Vencer tudo isso Pulverizar Todos os heróis Do mundo Mas Jesus Agia Muitas vezes Como simples homem Mesmo porque Ele queria Nos ensinar A praticar As virtudes E das quais A prudência E assim que Jesus Sai Dessa região Vai de barco Os apóstolos Atravessar Para o outro lado Está no norte Do mar da Galileia Os Evangelistas Sinópticos Do Mateus Tomás De São João Chama Mar da Galileia O lado de Tiberias Diz São João Que vai escrever Muitos anos depois Perdão Mar da Galileia O Lago de Genezaré E São João Vai ver muito depois Vai se chamar De Mar de Tiberias 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 era uma cidade Que Heróis construiu Para Bajular Tibério Imperador E a viria De crescer muito Ficar muito famosa De maneira que Acabou dando nome Ao lago Então no tema De São João De Tiberias Se chama Mar de Tiberias Não Lago De Genezaré Ou Mar da Galileia Como antes Jesus Atravessa o mar Com o barco Com os apóstolos Atinge A costa Oriental Norte E Ao chegar A praia Encontra Uma enorme Multidão Esperando por ele Todos aqueles Passos Que o despertado O entusiasmo Daquela gente E eles Vieram a pé Contornando o lago Observando de longe A direção do barquinho Para eles irem Para lá E assim chegaram E ficaram esperando Jesus que tinha levado Os apóstolos Para o outro lado Com dois objetivos Um Sair da espera De Heróis Outro Dá descanso Aos apóstolos Que tinham Se cansado Muito Na pregação Que tinham feito Jesus E naquela Situação Eles não tinham Tempo nem de comer O evangelho conta Com o povo em cima Em cima Em cima Então eles Atravessam o mar Vão para o outro lado E Lá está Aquela multidão De gente A gente viu São João dizer Cinco mil homens Os outros evangelistas Também falam Cinco mil homens Mas um ou outro Fala Cinco mil homens Fora mulheres De crianças Talvez não houvesse Tanta mulher Como criança Porque Estavam muito longe De casa E as outras de casa Não podiam sair assim Tão longamente De seus afazeres Mas Mas podemos supor A paisagem A paisagem A paisagem fica Muito bonita Cheia de erva Tudo verde Bonito E assim havia Espaço bastante Para toda aquela gente E eles estavam ali Escutando Jesus E o dia foi passando E chegou Chegou a tardinha Então os apóstolos Preocupados Diz Mestre Despeça A multidão Para ir arranjar Onde dormir Onde comer Por aí Pelas aldeias São Felipe Que era Da região E que dos apóstolos Era o mais manso De temperamento É interrogado Por Jesus Ele conhece A região Onde podemos Comprar Comida Para tanta gente Era uma multidão Muito grande E Jesus então Houve deles Que não dispõem De nada Para dar São São André Prático Sai andando No meio da multidão E descobre um rapaz Com cinco pães De cevada Que era um pão Considerado de segunda classe Prínio diz que A cevada Era comida de bicho Esquadruplice Falava Prínio E Dois peixes Que todos eles comiam Reparem bem A comida de Jesus Ele podia fazer Ele podia fazer Chover Mandar do céu Pão de cevada Pão de segunda Não de trigo E peixe Como era o peixe? Era o peixe Seco Ou então Defumado Ponto final Essa era a alimentação E Ao falar em comprar comida São Felipe Faz um cálculo Se tivéssemos Duzentos denários O que compraríamos Só dava para Um pedacinho de nada Quarenta gramas Quarenta gramas Da cada um Dos homens Quando era lá Pedir Diz Que com aquele dinheiro Pelo preço das coisas Nenhuma na época Poderia se alimentar Direitinho De pão E peixe Dois mil Mais cinco mil Não Tanto mais Dez mil E assim Jesus Que só perguntou Para Fazer aquela gente Vê bem marcante Porque ele estava Tudo fazendo Em preparação Do que ele ia falar No dia seguinte Que era a promessa Da Eucaristia O marco No milagre Jesus então Que mostra que é bom Organizador E é claro que é Porque Chega André E diz Que há um rapaz Com cinco pães E dois feijos Certamente para vender Eles compram Mande a multidão Sentar-se E conforme Os evangelistas contam Foram sentados Em grupos De cinquenta E de cem Outro santo Outro santo Outro santo Pelo espaço Separado Isso porque Evidentemente Que se nosso senhor Você mandar os apóstolos Dar pão e peixe Aquela gente Em pé Era um bolo Terrível Ia ser uma confusão Ia ser uma confusão Ao passo que Se todo mundo Sentado Por grupos Era fácil Não é E distribuindo Cada posto Vigava encarregado De uma coisa Normalmente Os judeus Andavam com um cesto Na mão Onde ele colocava O sacerdote Faz na eucaristia Não é Toma o pão Leva Dá graças E faz a consagração Jesus toma o pão Distribui E vai colocando O pão No cesto De cada apóstolo Pão e peixe E o que vai acontecendo A medida que Ele coloca A pedaço De pão e de peixe No cesto Começa o apóstolo A perceber Que de repente O cesto está cheio Cheio até a boca De pão e de peixe E ele vai Para o primeiro grupo E vai dar O outro também O outro também E depois que esvazia Não é Eles vão receber mais Ou talvez Não esvaziem mais A partir daí Então se o senhor Deve ter feito Pensa Esse segundo milagre De modo que Ao terminar Que todo mundo come Diz o evangelista Até ficar farto Farto Todo mundo comeu Cocheio De comida Desbeta E a gente sabe Não é Barriga cheia Dizer minha mãe Barriga cheia Faz muita coisa Começa a se entusiasmar Com a comida Com o milagre E aclamar Da glória A Jesus A dizer que Será que ele não é O profeta Que está previsto Pelo penteuco Que haveria de chegar São entusiasmados Com Jesus Porque na verdade Depois de distribuir Pão e peixe Para todo mundo Os cestos Estavam cheios E nós Seu Manda guardar Para não se perder Vamos jogar fora Nada Nem Misquinhês Nem Esbanjamento Não é A lição Do equilíbrio Que nosso senhor Vai dando Passo a passo A todos nós Aí o povo Entusiasmo Quer pegar Jesus E levar Para a Palestina Agora Nosso rei Nosso rei E Jesus Não veio Para ser rei Da Palestina Jesus Esteve para ser rei De todos os povos De todas as nações E de todos os tempos Então Jesus Então escapa Como ele fazia Com a facilidade Que só a sua divindade Pode explicar Escapa daquela gente Manda os apóstolos Pegar o barco E voltar E sobe Sozinho Até a colina E vai rezar Isolar-se Para rezar É a última lição Que ele dá Nesse Passo Extraordinário Poucas horas depois Ele faria um milagre Estrondoso Para os apóstolos Porque de madrugada Ele desce Do monte Onde estava rezando Vai andando Vai pisando Em cima d'água Até se encontrar Com os apóstolos No meio do caminho E ele se viu com medo De que é um fantasma Mas não é fantasma É a graça Da salvação Que chega E assim nosso Senhor Demonstra Seu poder absoluto Sob todas as forças Da natureza Preparando 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 Para o discurso Do outro dia E que consiste O resumo Do discurso Do outro dia Meus irmãos Vai a multidão De novo Ora, ora Comeu pão de graça E peixe até passar Vamos atrás Vamos atrás de pão De novo E nosso Senhor Sabe disso Quando chegam Ele diz Vão me procurais Não pelo que eu preguei Não pelo Pelo Outras coisas Que tinha feito Mas pelo pão Com que eu Vos enchi o estômago Procurai Antes Um outro pão Um outro pão O pão O pão E quem comer Não vai ter mais fome O pão da vida eterna Depois desses milagres todos Ele podia fazer Falar Não é? De cátedra Podia falar De cátedra E que pão é esse? Dá-nos este pão Senhor Nós queremos O pão Que eu vos darei É minha carne Para a vida Dos homens Quem comer A minha carne E beber O meu sangue Ficará em mim E eu nele E quem não comer Da minha carne Não terá A vida eterna A guerra de sempre Né meus irmãos A guerra de sempre Nós mesmos Que dizemos Que somos católicos Que temos fé Nós esmurecemos Às vezes Diante de uma doença grave Achando que Nosso Senhor Se esqueceu da gente Olhem essa história Que acabei de resumir Olhem Multiplica pão Sobra pão Sobra pão Que diplica peixe Sobra peixe Anda sobre as águas Cura doenças As mais variadas Expulsa demônios Só para que todo mundo Se convença Que precisa Comer a carne E beber o sangue E beber o sangue Do filho do homem Para viver Viver Não ter doença Não, não é Essa vidinha Onde é que não Não é dessa vidinha Que eu vou lhe falar Não Não vou perder tempo De falar dessa vidinha Não é dessa vidinha Que eu vou Prometer a você tudo Eu não vou perder esse tempo Essa vidinha Acaba com a morte É a vida Como dizia Santa Teresa Aquele é a vida de arriba Que é a vida verdadeira Até que essa vida Muera Você muera E está viva É necessário Que nós tenhamos Que passar pela morte Para chegar a vida Como é diferente a fé Se ela for vivida Como ela é Como ela é diferente Como ela é diferente Eis a grande lição Que nós tiramos hoje Meus irmãos Essa semana Me disseram Que uma pessoa Me frequentou aqui Nos começos Do tempo Que a nossa Capelinha Vinha de Salvador Três Quatro pessoas Essa pessoa Vinha aqui Assistar-me São domingo Com a esposa E me disseram Que ele estava Muito doente Eu então Telefonei Para a casa dele Para ver Falava com a esposa Para saber Como ele ia Com vontade de ir lá Mas sem saber Se queria o que eu fosse Mas quem atendeu Foi ele mesmo Ele mesmo Ele explicou É pra ver Com as dores Com as dores na coluna Fui ao médico O médico me deu remédio de coluna Me deu exercício E na hora de passar Na hora de passar Até que depois Fui descobrir Que eu estava Com um problema Oncológico Começou a descrever Todo o processo Com a serenidade Impressionante Todo o processo De degeneração Em que estão Os ossos dele Não estou podendo andar Estou tendo tratado No hospital tal Uma vez por semana Há duas horas lá Me tratando Aprender a minha esposa Falar comigo Me cuidando Para ir lá Fiquei satisfeito Se eu queria ir mesmo Confirmei o endereço Que eu tinha Com um detalhe novo E vou lá É bom que o seu ouvindo Ele se confessa Traga também O livrinho Que o senhor Benzeava pra gente Aquela bênção Que o senhor dá Ele tem sofrido muito Mas ele está Sereno Está sereno Porque a gente não é Tem que estar sereno Diante de Deus Não é padre Isso é Dona Pulana É verdade Eu fico muito alegre Porque eu não sei Quem é que serve melhor Aí nos dois Se é a mulher Que serve ao marido Ou se é o marido Que serve à mulher Ficaram muito alegres Com o meu coração E eu vou lá Atendê-los Atendê-los Com um coração Tão sereno Também eu Sabendo que eles Há com a doença Graça Pode se curar Caso de cura Nós conhecemos Mas pode não se curar Porque não é o curar Que é o mais importante O mais importante É a vida eterna E a vida eterna A gente tem Jesus Cristo Por isso daqui a pouco Não é Aqueles que estão Preparadinhos Se conversaram Com a alma limpa Poderão se aproximar E receber Nosso Senhor Não é Que o padre faz uma cruz Corpo Domine de Norte Jesus Cristo Custódia Tão de mão Tua Em vitão eterna Amém O corpo de Jesus Cristo Guarde a tua vida Para a vida Eterna Não Meus irmãos Se a nossa fé Ainda não é desse nível Despojemos-nos dela E nos revistamos Da fé Porque como diz O justo vive da fé Da fé Ah É preciso Viver assim Nessa alegria Alegria em Deus Diante de tudo Que houver Diante de tudo Que acontecer Que Deus permita Porque a gente Não nasceu Para esta vida A gente nasceu Para o céu E o céu Não é lenda O céu é verdade E o céu É a felicidade Sim, sim A felicidade Não é uma mentira Não é um engano Como aquela música antiga Que os velhos Devem se lembrar Pedir a papai noel A felicidade Babel não vem Nunca me trazer Será que A felicidade É um brinquedo Que ele não tem Realmente Papai noel É um verdade O que nem existe Não tem Felicidade mesmo Para ninguém Quem tem É este senhor Crucificado Cuja imagem Se apresenta Diante de nós Venerável Separando o dia Em que nós Tenharemos Um crucifixo De madeira Antigo e belo Ele há de dar Para enriquecer A dignidade Desta igreja Ele há de dar Meus irmãos É isto Quero lhe dizer isso Existe a vida Existe a vida Aquele é a vida Ele há de arriba Como diz Santa Zereza Porque ela há de cima Na Jerusalém Celeste Por favor Católicos Católicos Verdadeiros Ou falsos Viveis em busca Da felicidade Ela não é mentira Existe Dizem viveis Em busca da vida Ela não é mentira Existe Existe A felicidade eterna E é necessário Nosso mestre Nosso pedagogo Nosso educador Nosso condutor seguro Jesus Sabe De que comida Precisamos Para nos aprontar Para alcançar A porta da vida E às vezes A comida que ele nos tem que dar É amarga É dolorosa Mas ela deve ser recebida Com celeste alegria da alma Com profunda gratidão Sim, sim Se não precisássemos Se não precisássemos Daquela dose Que às vezes Na nossa estupidez mental Nós que nos julgamos inteligentes Parece dura demais Pesada demais Injusta demais Não, 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 não Já é uma grande inteligência Você conhecer que existe A inteligência infinita E portanto Você há de não entender O que ela entende Porque você não é ele Você não é ele Compreendem Compreendem Coitadinho de mim Eu não sei falar Mas espero que a vida A vida que é Jesus Cristo Possa Pegar esses Balbucios estúpidos Da minha ignorância E iluminá-los Com a sua plenitude de verdade Para cada um dos nossos corações Obrigado